Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês, então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, muito tempo, as piores teorias, deu um pício, olha só, no decorrer do ano eu recebo diversas teorias, é teoria por e-mail, é teoria no Instagram, é no Twitter, é teoria via carta, é teoria pela PSN, é teoria pela Steam, aonde a galera achou meu nome e tá me mandando teoria, enche meu saco. E o que eu faço? Eu sou muito esperto, né? Eu peguei as teorias mais, digamos, engraçadas e compilei pra fazer esse vídeo aqui pra vocês darem a sua opinião, afinal, toda teoria é canônica até que se prove ao contrário, ou não. Mas mesmo assim, quem apostou aí na fruta do peixe, quem tinha apostado nisso? Pouquíssimos apostaram e acertaram, tenho certeza que se você ler essa teoria você fala, tá doido esse cara, tá falando nada com nada. Mesmo assim, compilei essas teorias pra gente poder dar risada, se divertir e obviamente, continue mandando as suas teorias aí que uma hora elas podem surgir aqui no vídeo do canal. Acima de tudo, espero que vocês se divirtam com esse vídeo, não esquece de se inscrever se você é novo no canal e bora lá ver as piores teorias do One Piece. Agora lá, vamos começar com essa aqui do Gleidson e o NET. Cara, estava vendo uns reacts e me veio uma bomba na cabeça, porque apareceu a Cip Zero e o único que não apareceu sem a máscara foi um grandão. E vocês achando que o Cusano tá com barba branca, mas ele tá com a Cip Zero. Bom, vamos lá. Só pra vocês entenderem aqui, eu questionei ele, falei, mas por que? Por que que você tá falando que o Okji tá com a Cip Zero, aquele cara de grande? Ele falou, por causa do tamanho do cara, as pernona. Então ele olhou o tamanho do cara, olhou o tamanho do Okji e falou, é o Okji embaixo da máscara. Legal que ele falou que estava com o barba branca e não com barba negra. É legal que veio essa bomba na sua cabeça. Mesmo assim, não sei de onde você tirou isso, só porque você viu um bicho alto, pernudo. Um high leg, né? Como eu falo, um high leg, com a perna alta aparecendo ali. Você ligou que era o Okji. Como é que veio uma bomba na tua cabeça ligando com esse personagem completamente aleatório? Tem diversos tipos de alturas no mundo que eu vi. Essa aqui eu dei muita risada quando eu vi. Realmente, a galera tá demais. Aí tem essa aqui do Kesley, que ele mandou pro SBS, mas como ele tinha mandado no direct, eu não peguei, né? Só pego do post que tem lá no Instagram. Mas obviamente que eu salvei pro uso futuro. E é o seguinte aqui, a pergunta que ele mandou. Uma curiosidade que parece até plausível. Já parou pra pensar que os vins smoking podem ser inspirados no Michael Jackson? O Michael Jackson e no Jackson 5? E que o Sanji seria o Michael porque é o que mais se destaca no Lisboa. Será que seria plausível eles serem inspirados nele? O cara contou 5 e achou o Jackson 5 e o Sanji inspirado no Michael Jackson. Agora você vai fazer o show na cadeia, né? Os presos agora vão assistir de camarote o show do Michael Jackson cover. Porque é pra lá que você vai agora. Esses caras são doidos, cara. Os caras são muito loucos, velho. O outro vê um pernão, fala é o Okji. O outro conta 5 e fala, deixa eu ver quem tem 5 aqui no Jackson 5. É inspirado no Jackson 5. Pô, até chorei, cara. Meu Deus, cara. De onde esses caras tiram essas coisas? Só falta o outro a colocar no SBS que é inspirado mesmo no Jackson 5. Mas obviamente que se você achou que essa inspiração é plausível, como ele mesmo diz. O Marcos Vinicius também trouxe uma outra inspiração. Cara, tô chorando. Uma outra inspiração fantástica aqui. De quem? Shanks do Cabelo Vermelho. O Ruivo. E o Marcos Vinicius... É porque, sabe por quê? Eu até sei de onde que veio essa inspiração. Eu já vou falar pra vocês. Mas ele falou o seguinte aqui, ó. Minha teoria é... Shanks foi inspirado no rei Pelé. Pois sabemos que ambos pararam uma guerra. O Pelé parou uma guerra em 1950 na... Na Nigéria. E o Shanks parou em Marineford. O que você acha sobre essa semelhança se ambos foram os melhores de grande história em seus tempos? O Shanks é inspirado no rei Pelé porque os dois pararam uma guerra. Imagina o Pelé chegando com a bolinha no campo. Eu vim aqui pra parar essa guerra. É verdade. Esse é um fato histórico, né? O Pelé foi jogar. E pararam uma guerra pra poder assistir o nosso grandíssimo rei jogando. As pessoas que ligam muito essas coisas porque a gente fala que o Luffy é brasileiro e tudo mais. Tem muita inspiração no Brasil. E o cara ligou e falou, pô, quem parou uma guerra na história? Deixa eu ver quem foi que parou. O Pelé. Óbvio que o Shanks foi inspirado no Pelé. Pra mim é canônico essa. Ninguém me tira da cabeça que o Shanks é o nosso Pelé do mundo. Deu a pícia. O que vocês acham dessa inspiração do Oda pra Shanks? O Rúvio seria ele, nosso grandíssimo rei Pelé. Aquele que parou a guerra com a bola embaixo dos braços. Ou embaixo dos pés, né? Agora esse aqui. Agora essa teoria, meus amigos, é a seguinte. Será que o Morgans do jornal não seria, na verdade, ensamar? Tipo, seria uma boa forma dele ficar de olho no mundo sem expor sua identidade. Sem falar que o Morgans fala sobre tudo e ninguém faz nada. Tipo, parece que ele tem imunidade. Fica a minha ideia. Se já tem o risco, eu sou isso. Ai, cara. Eu não sei. Essas teorias podem acontecer. Eu acho que podem. Mas quando eu vejo essas coisas, eu tô muito risada. Eu tô chorando. Não tô muito... O Morgans ser o Issamar, cara. Por que o governo mundial é mandar matar o próprio líder deles, né? Apareceu um cara da CP lá tentando matar o Morgans. Pô, como o Morgans, cara? Uma cegonha. O cara entrega bebê em jornal. Vai ser o maior vilão do mundo de One Piece? Não, pô. Não tem como. Descarto completamente essa teoria. Mesmo assim, é uma teoria pra lá de engraçado. Eu não sei como as pessoas conectam. Eu não sei. Eu queria entender o que passa na cabeça. Eu faço umas teorias sem sentido. Tenho que ser sincero pra vocês. Fanfics. Né? Se pudermos chamar assim. Sai da teoria. Eu faço também. Não tenho vergonha. Mas chamar o Morgans de Issamar? Não. Não cheguei nesse nível aí, não. Agora, essa teoria aqui. Eu tenho que ser sincero pra vocês. Foi a teoria que me deu ideia de fazer esse vídeo. Porque o nosso amigo descobriu o que é One Piece. Descobriu. De forma genial. E foi o que... Falei, não. Vou guardar essa teoria. E depois disso eu comecei a guardar. Então, essa aqui é a pioneira. Percussora aí desse vídeo de teorias pra lá de estranhas. E a teoria dele é a seguinte. Evandro, tem uma teoria muito foda pra te passar. Simplesmente procurei encontrar algum segredo no nome One Piece. Aí que tive a ideia de inverter o nome e descobrir algo. eno, eno, esseip. O One Piece é o contrário. Onde eno vem do grego e significa vinho. Já esseip, não encontrei nada. Mas quando escrevo esseip no Google, ele me pede pra arrumar para receip. Em inglês significa receita. Logo deduzi, diante das akuma no mi, que todas elas tem algo bem semelhante com cachos de uva. E que o One Piece, na verdade, seria a receita de vinho. E uma parte do vinho. E se formos só traduzir o eno. Que é a junção de todas as akuma no mi que formam o vinho. Porque as vezes entenderam? Ele queria achar um segredo no nome One Piece. Aí ele inverteu. Eno, esseip. Ele procurou eno. Em grego, vinho. Esseip não existe. Eu não achei nada. Mas aí o Google mandou ele arrumar que poderia ser receita. Ele falou, opa, receita de vinho. Então, as akumas no mi poderiam ser o grande segredo do tesouro One Piece. Uma receita... Não, cara. Eu não acredito que o cara chegou tão longe assim, velho. A junção de todas as akumas no mi que formam o vinho. Por quê? Por que o tesouro One Piece seria um vinho, cara? Você também tá risado assim. Não, eu não acredito. O cara fez isso. E no esseip. Receita de vinho. Esse é o grande tesouro por trás do nome One Piece. Imagina o Luffy abre. Lá tem uma garrafa de sangue de boi dentro do baú. Aí o outro fala, esse aqui é o tesouro One Piece. Um vinho natal. Doze conto. Cara, como é que o cara chegou nessa conclusão maluca, velho? Não, essa aqui, realmente. Essa teoria quando eu recebi, eu chorei de rir. Como as outras aí. Jackson 5. O cara achou cinco. Falou, olha, qual banda que tem cinco? É o Jackson 5. Então, o Sandy é o Michael Jackson. Faz o Rusbé quando se veste. Tem mais destaque. Shanks é o nosso querido Pelé. Temos a Okidi, que sempre esteve ali com a Cip Zero e não com barba branca. E, obviamente, uma belíssima receita de vinho durante o fim da jornada. Esse é o grande segredo por trás do nome One Piece. Uma receita de vinho. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se tem mais um monte de teoria, vou ver. Se esse vídeo for bem, eu faço mais vídeos de piores teorias. Cuidado se você me manda teoria. Eu estou sempre de olho, pegando e guardando. E você pode aparecer em qualquer momento aí nos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, dado a risada. E é isso. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui. 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 Obrigado.